Bom dia, gente, tudo bem? Vamos para a nossa aula de língua espanhola de hoje. Peguem a apostila de vocês, página 20. O último conteúdo que eu trabalhei com vocês, então, foi os advérbios de tempo. Hoje, nós vamos trabalhar ele presente do indicativo. Presente do indicativo, como vocês já sabem, já diz a palavra presente. Então, indica presente do indicativo, indica ações que acontecem no presente, ações habituais, ações do dia a dia, ok? Como é que é a conjugação do verbo no presente indicativo? Você sabe que existem três conjugações, os verbos terminados em ar, os verbos terminados em ir e os verbos terminados em ir. Para cada uma dessas conjugações, há uma terminação. Então, olha a tabelinha que tem na página 21. Essa tabelinha aqui, ok? Então, os verbos no presente do indicativo, regulares, terminados em ar, sempre vai ser essa terminação que está em negrito ali. Exemplo verbo entrar. O, as, o, ambos, as e an. Ok? Sempre será essa terminação. E o que antecede essa terminação é o radical do verbo que está sendo proposto. Como é que eu faço para encontrar o radical do verbo? Eu tiro a terminação. Qual é a terminação do verbo entrar? Ar. Então, eu tiro o ar, tudo que sobra é radical. E aí, vocês vão colocar em todas as pessoas. Na primeira, jo, na segunda, tu. Na terceira, a pessoa do singular, ele, ele, eu, te. Na primeira pessoa do plural, nós, outros. Na segunda pessoa do plural, vos, outros. Na terceira pessoa do plural, eles, 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 eles. Vamos colocar sempre o radical. Entre, 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 entre. Tá? Então, para encontrar o radical do verbo, você tira a terminação. No caso aqui, o verbo entrar, a terminação é ar. Ok? E aí, tudo que sobra é radical. E aí, vocês coloquem no verbo. E aí, as terminações para cada pessoa. O, as, a, amos, as e an. Ok? Para os verbos terminados em er. Tá? Os verbos terminados em er, eles têm outra terminação. É o, ex, e, emos, ex e en. Como é que eu sei para saber o radical do verbo? Tira a terminação er. Tudo que sobra é radical. E aí, vocês coloquem em todas as pessoas. Ok? Os verbos da terceira conjugação terminados em ir. Vocês têm ali, então, o verbo escribir. A terminação para os verbos terminados em ir é o, ex, e, emos, ex e en. E tudo que sobra é radical. Então, vocês tiram a terminação ir. Tudo que sobra é radical. Ok? Então, é assim que vocês vão saber como encontrar o radical de cada verbo. Ok? Tira a terminação, o que sobra é radical. E aí, vocês têm que saber qual é a pessoa que está pedindo lá na frase para poder ver. Se é o jo, se é o tu. Ok? E assim por diante. Então, aqui, logo abaixo, já tem os usos do presente indicativo, que é ações habituais. Né? Ações que se realizam com frequência. Tá? E ações que indicam um futuro próximo. Ok? E aí, daí depois, então, vocês vão fazer essas atividades da página 21, atividade 26. Ok? Que é, tem os verbos entre parênteses, vão conjugar. Por exemplo, goia. Quem é goia? Ele. Né? Goia, aprende. O verbo aprender, na terceira pessoa do singular, termina em E. Então, goia, aprende, né? De sumar, drelofício. Então, assim que vocês vão fazer em todas. Ok? E aí, então, depois, A e B e C é a respeito da leitura desse texto. Depois, você tem a 27, uma tirinha. Página 23. 23, vocês vão completar essa tabela com esses três verbos. Trasladar, aprender e viver. Né? Então, é só olhar a tabelinha da página 21 que vocês vão saber fazer. Ok? E aí, então, a 29, vocês vão escutar essa música, colocar aí no telefone de vocês e vão sublinhar todos os verbos que vocês encontrarem aqui nessa música que estão conjugadas no presente do indicativo. Ok? Aí, depois, na página 24, tem escrevendo corretamente. Uso de B e V. Tá? Então, aqui são algumas palavras que em português a gente se escreve com V e em português com B. Ok? É só ler aqui que vocês vão entender que é fácil, fácil. E aí, exercício de classe 30. Né? Vocês vão completar essas palavras que estão faltando aqui com V ou com B. Ok? E aí, depois, nós temos exercícios propostos. E aí, então, vocês vão fazer uma série de atividades, né? Que vai da 31 até a 44, que são atividades de interpretação de texto e vai ter algumas também sobre o presente do indicativo e advérbos de tempo. Ok? Então, são essas atividades da aula de hoje. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. É só me chamar que eu ajudo vocês, auxilio vocês. Tá bom? Beijos e até a próxima aula. Um pouco por aí, que eu já...